Mas tem um trem às duas horas? Não há nenhum outro até amanhã. É porque é domingo, o horário é reduzido. Você pode verificar se quiser. A culpa foi minha. Se eu não tivesse errado o caminho, eu teria dado tempo. Vou achar um lugar pra eu poder ficar. Não, você não vai achar nada por aqui. Olha, eu tenho uns negócios pra fazer em Saltcliffe. E tem um pequeno hotel onde às vezes eu fico perto daqui. É possível que tenha vagas. O que você acha? Parece que eu não tenho muita escolha. Eu conheço o Ica. É? Já estive lá várias vezes. Tem praias lindas. É. Vamos, Bel. Nós já temos que ir. Anda, nós vamos já pra casa. Cachorro. Você não vai me morrer? Não vai. Não vai. Bel, fique quieta. Vamos, Bel. Vamos, Bel. Vamos, Bel.